O Ramon não vomita, ele não treina pesado. E, mano, a gente vê que o Ramon tá meio incomodado com esse negócio aí da galera falar que ele não treina pesado, né, que ele treina fofo e tal. Até que ponto você já não começa a passar aí dos limites, né, ser uma forçação de barra, não sei. Você ficou muito famoso no começo da carreira ali pela parceria com o Capial, né? Sim. Aí, resta a dúvida, que até eu que sou amigo não sei. Tinha esquecido mesmo. Como foi o que chegou ao fim dessa parceria, que a gente sempre via vocês treinando junto e tal. As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlan. O link tá na descrição. Fala aí, marombada, suave, dá demais um vídeo se iniciando por aqui. Se você ainda não é inscrito, já me dá aquela moral, deixa aquele like, não vai cair seu dedo. Aquele comentário boladão e se inscreve se você ainda não é inscrito, que você vai me ajudar demais. E antes da gente iniciar com tudo, vamos falar dos meus queridinhos, rapaziada. O EI da Adaptogen. A Adaptogen que é a marca que patrocina, né, que apoia aqui o canal com tudo. E, meu mano, o EI igual o da Adaptogen não tem no mercado. Eu te garanto, a Adaptogen é a melhor em qualidade do Brasil. Usando o meu cupom Rafa, você tem 15% lá no site da Adaptogen. Então, corre lá e garanta a sua suplementação do meio. Meu mano, experimenta esse aqui de Choco Maltinho. Experimenta. Você nunca mais vai querer tomar outro Whey na sua vida. Bom, rapaziada, é o seguinte. Vamos iniciar o vídeo com tudo agora, novamente, falando de Ramondino. O Ramondino aí, que vem mostrando bastante dos seus treinos, bastante da sua vida aí, como todo mundo sentia. E não foi diferente do dia de ontem. No dia de ontem aí, ele mostrou um pouco do seu treino de costas. Iniciando aí com uma remada com 80 quilos, rapaziada. É bastante quilo, mano. 80 quilos é muito quilo. Vamos ver aí se a gente pega aqui a remadinha dele. Olha ele aí fazendo a remada. Com 80 quilos. Muito peso. A execução aí não tá das melhores, mas, mano, são 80 quilos. E com certeza que essa aqui deve ter sido a última série dele, né, rapaziada. Depois, na sequência ali, ele mandou uma outra remada. Era uma máquina que já não tá tão pesada. Acho que são 40 quilos de cada lado. Na sequência, Ramondino foi aumentando. Já jogou mais 20 quilos de cada lado. 60 quilos. Começou a aumentar um pouco a dificuldade, mas a execução ainda é muito boa. Depois ele aumentou mais um pouco. Acho que foi pra 80 quilos, rapaziada. Aí acho que o negócio já vai ficar mais difícil. Vamos ver aí. Olha aí. 80 quilos. Um pouco mais difícil a execução, mas ainda muito boa a execução pra 80 quilos de cada lado aí. Faixa rindo, né? Feliz da vida. Quantos quilos tem aqui? Aqui já tá com 100 quilos, rapaziada. 100 quilos de cada lado. E o faixa rindo, mano. Querendo ver o circo pegar fogo. E na sequência ali, ele foi um puxador. Também focado nas costas. E foi aumentando a carga, ó. A gente viu que começou com 60, já foi pra 80. Vamos ver aqui se ele aumentou mais um pouco. Ó, aqui deve ter mais um pouco. Vamos ver. Olha aí, ó. Chegando até a 80 ou 100 quilos de cada lado. Numa boa execução também, véi. Um, dois, três, quatro. Eu acho que tem cinco placas de cada lado aqui. Uma boa execução aí do Ramondino aí. Já começou a ficar mais ou menos, mas mesmo assim, tá puxando. E na sequência aí, ele mostrou essa imagem dele desfalecido no chão. E no próximo Stories aqui, tá ele ali, ó. Se liga aí. Se liga aqui o que ele tá fazendo. O que você tá fazendo, mano? Cheiro ruim da porra. Que garba de merda. Se você quiser comprar, meu irmão. Não me pertence mais. É? Então, pessoal, nós estamos vendendo aí. Tem o suor do capiroto ali. Suor não, né? O gorfo do capiroto. O suor do capiroto. Aquele vômitozinho ali. É o sol do intestino grosso isso. Isso, né? Intestino grosso não, mano. Aí não dá, vai. O intestino grosso o negócio já virou já outra coisa, Ramonzito. Acabamos o nosso back day. Hã? Acabou aqui? Deixa eu ver. Ué, mano, ele fez questão de mostrar o bagulho. Nossa, mano, coisa pra caralho, irmão. Mano, ó, como que cabe tudo isso aqui no estômago dele. E é líquido, hein? Refeição líquida. Vamos avaliar aí o gorfo do Ramon. Refeição líquida. Isso aí tá com cara de pré-treino. Com um eizinho ali que ele mandou antes, talvez. Nossa senhora. O Ramon não vomita. Ele não treina pesado. Imagina, né, mano? Momento pras câmeras. É isso aí, velho. E, mano, a gente vê que o Ramon tá meio incomodado com esse negócio aí da galera falar que ele não treina pesado, né? Que ele treina fofo e tal. Fica uma questão assim no ar, na minha cabeça, cara. Até que ponto eles não tão aí forçando uma amizade, né? Forçando a barra com esses stories, não sei. Querendo provar pro público que ele realmente pega pesado e tudo mais. Não sei. Não sei. O público queria, eles tão dando aí, tão mostrando o que o público queria ver. Tão provando ali que realmente o Ramon treinava pesado. Mas até que ponto você já não começa a passar aí dos limites, né? Se é uma forçação de barra, não sei. E olha aí. A imagem aí no final do treino. O gorfão. O Ramonzito aqui gigante. E aqui embaixo escrito aquele backden insano. Ramondino aí vem treinando pesado. Tá botando ali tudo que a galera queria ver. Mostrando o que o público queria ver da parte dele. Treino pesado. Puxando carga. Botando peso pra baixo. Mas até que ponto isso daí já não tá virando uma forçação de barra, né, meus manos? A página Ruiz The Best Bodybuilding aqui. Fez um post mostrando lá o supino do Ramon. Ele pegando 80 quilos de cada lado no supino. Treino aí que foi postado dias atrás. E quem comentou aqui, ó, foi o Wesley Vissers. Ele colocou aqui, ó. Por favor, não machuque o seu músculo. Precisamos que você esteja no seu máximo, no 100% do domínio dos dinossauros no Olímpia. Aí fica aquela questão, né? Não dá pra entender realmente o que o Wesley Vissers quis dizer. Se ele tava ali satirizando o Ramondino. Querendo dizer que o Ramon tá meio que passando dos limites nessa situação. Se ele tá querendo, assim, falar. Não, Ramon, calma, assim. Na broderagem mesmo, né? Segura a onda aí, mano. Não dá pra saber. Ao meu ver, rapaziada, eu acho que esse lance aí de ficar mostrando muito o que a galera quer ver. Meio que o negócio aí tá perdendo a mão, mano. Tá perdendo a mão. Eu acho que o Ramon tem que mostrar o resultado no palco, velho. No palco. Se o Ramon mostrar o resultado no palco, mano. Chegar melhor do que ele chegou em todas as suas outras versões. No Olímpia desse ano. Já vai calar a boca de todo mundo. É isso mais ou menos que eu acho. E eu quero saber a sua opinião. O que que você acha? Você acha que esse negócio aí de pegar pesado nos treinos, mostrar gorfo, mostrar ali que tá passando mal de ter um treinado pesado, tá passando os limites? Será que o cara tá virando uma chacota aí pros seus concorrentes? Quero saber aí a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Que ontem no meu canal aqui, ó. Tivemos uma live com essas duas feras aí, ó. Diretamente da Ironberg. Caruso. E a fera Fábio Júnior. E mano, a gente não deixou na baixa. Perguntamos tudo. Inclusive a questão ali do... Se o Caruso paga os atletas, se não paga. Como é que foi toda essa questão aí de transição do Fabinho sair do seu coach antigo pro Caruso. E uma pergunta que a gente não podia deixar de fazer, que todo mundo queria saber, é se rolou treta com o Capial. Porque o Fabinho era treinado pelo Capial. Do nada, essa parceria teve um fim. E a gente perguntou aí pra ele. Se liga aí no que ele disse. Você ficou muito famoso no começo da carreira ali pela parceria com o Capial, né? Sim. Aí, resta a dúvida. Que até eu que sou amigo não sei. Esquecido mesmo. Como foi o que chegou ao fim dessa parceria? Que a gente sempre via vocês treinando junto e tal. Ah, já chegou um certo ponto que o atleta também tem que ir pras outros lugares, como todos. Tem que passar por outros treinadores, novas experiências. Não teve nenhuma discussão. A gente tá treinando lá juntos no Novo Eral. A gente não tem inimizade nenhuma. É um cara com um profissionalismo enorme. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Mas eu senti que eu tinha que ir pra outros treinadores, testar coisas novas. E também minha mudança pra cá pra Curitiba. Ir nos afastar também um pouco. Pra cá pra São Paulo. Pra cá pra São Paulo. Então, ele mora em Curitiba. Tem ao Eral também. Então, eu preferi não estar com essa parceria mais pra tentar outras coisas também. Junto com o Caruso, novos ares. Mas a gente conseguiu muita coisa junto. Não tem nada contra. A gente, de vez em quando, se tromba lá na academia. Se fala normal. Então, é um cara que eu tenho muita gratidão pelo cara. É um cara que me ajudou muito. Ele, o Robson. Desde o começo da minha carreira. Mas hoje eu tive que seguir alguns caminhos diferentes. Também pra minha evolução. Ele também tá seguindo outro caminho dele. Que ele também tá trabalhando com bastante agora. Parte de roupa. Tá mais com a mente como frutas. Então, ele tá dando mais atenção nessa parte. Ele nem tem tantos atletas mais pra se preparar. Acaba que fica sem tempo, né, Fabinho? Acaba ficando sem tempo. Com as viagens pra lá e pra cá. Eu acho que o único atleta que ele tá hoje é o Vini. Então, às vezes, é até mais difícil também estrair ele. O Vini tá mudando pra cá agora também, mês que vem. Eu acho que todo mundo tá aqui. Todos os atletas hoje estão aqui. Eu acho que o único atleta que tá em Curitiba sou eu. Então, eu acho que eu tenho que estar no meio também, fazendo esse network. Eu acho que eu tô... Eu acho que o potencial que eu tenho, com todos os campeonatos que eu já ganhei, tudo que eu já fiz, eu tô um pouco pra trás por causa disso, de não tá muito na mídia, por não tá junto com as pessoas, junto com a empresa, tá gravando bastante porque eu tô lá. Porque ela tem um gasto a mais. Ah, Fabinho, vamos gravar aqui. Tem que pagar hotel, tem que pagar avião, tem que pagar tudo. Então, é um gasto. Então, pra você ficar fazendo isso também, fora o salário que já tem que pagar, a cota do atleta, mais passagem todo mês, é bastante difícil. Então, eu sinto que eu preciso vir pra cá, que eu tô mais sozinho lá. Aqui eu tenho muitas amizades, lá eu não tenho. Eu tenho vários amigos aqui em São Paulo que moravam lá em Curitiba e hoje eu sou só lá. Às vezes eu tô final de semana sozinho e não tem pra onde ir. O único... Eu conheço muita gente dentro da academia e mais fora eu não conheço. Então, às vezes eu fico muito isolado, muito sozinho. Às vezes a cabeça fica um pouco até ruim por causa disso. Igual, a gente já cheguei aqui, já vim no podcast, já fui visitar os meninos, meus amigos. Segunda-feira a gente já marcou lá de lá na mansão. Então, tipo, primeira vez. Eu nunca conheci lá, recebi o convite do Toguro várias vezes. Então, nunca tive a oportunidade de ir lá. Cheguei aqui, troquei ideia com o Guga. A gente vai lá fazer um conteúdozinho, puxar um treino também. E eu quero conhecer os novos talentos, né? Pra gente fazer um conteúdo e tal. Já vai ser um conteúdo a mais pros meninos. E eu fico feliz de fazer parte de um pouco mais. Porque eu sou conhecido em vários lugares, mas eu nunca tô presente. Então, tipo assim, quem é visto não é lembrado, cara. Eu sei que é verdade isso. Não adianta eu ganhar todos os campeonatos, mas eu tô lá escondido, guardado. Bom, Aromado, aí eu quero saber a sua opinião. O que você achou da resposta do Fabinho? Foi convincente pra você? Não foi? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Inclusive, teremos aí, ó, podcasts semanais diretamente da Ironberg. A gente vai fazer dois na semana, hein? Dois na semana com convidados diversos. Temos já vários convidados agendados. Então, fique ligado aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Deixa aquele comentário, aquele like pesadão. Te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço, Maromada. Adaptojé, hein?